olá pessoal do youtube seja bem vindo a mais uma vídeo tutorial do the link of the past já estamos na 14ª parte do vídeo né que agora será mostrado aqui vamos agora pegar esse teleporte ah mas antes vamos fazer o seguinte vamos aproveitar que nós já estamos aqui completar mais umas mais umas broadcasts aqui eu não sei se essa quantidade é exata da bomba acho que eu ganhei gastando vou jogar na flash se não me engano é 50 flash e 50 bombas se eu não me engano é 50 flash e 50 bombas aqui eu estou com 40 45 ali porque eu já me gastando então vamos lá sem muitas delongas beleza aqui é meio complicadinho viu se atrai esse carinha de fogo esse carinha de gelo aqui ai detalhe para você vir aqui nas atras vocês tem que ter o fire rod esse bastãozinho de fogo esse bastão de fogo porque porque aqui vocês vão usar muito ele ele e esse aqui também os bombos mas o principal é esse aqui porque vocês já vão descobrir porque aqui olha lá esse carinha só morre com fogo não adianta tentar outra coisa aqui galerinha vocês vão usar magia pra caramba viu então dois jogadores vão usar muita magia aqui e o ultimo cristal aqui nós vamos pegar mais um reforço da armadura do link aqui para quem já jogou esse jogo sabe o que eu estou falando então vamos pegar mais um reforço da armadura do link aqui 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 ah que coisa coisa boa recebou um beijo aqui na nossa amada né mas vamos continuar daquele vídeo e minha filha está gravando tá pensando o que aqui aqui nada escapa aqui aquele mesmo esquemia que nós já fizemos né por outra hora lá ta os bichinhos sempre nesse esquema pra pegar ele para os aqui Nós temos bastante item E ele vai liberar esse baúzinho aqui Que é a bússola Oh Como se nós já não soubéssemos isso Né pessoal Aqui já me conhece Já viu nos vídeos anteriores Sabe do que se trata Como que Sucede essas coisas Então vamos lá Vou botar lá com esses bichos aqui para não demorar doido Vamos Vamos Vou pegar aqui escondidinho Para esse negócio eu vou pegar vocês Agora A oligueira faz isso Pessoal se quiser eu errar aqui Me desculpem Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Tem anos e anos Que coloque anos nisso Tem quase Acho que uns 15 anos Se não me engano Você já imaginou né Talvez eu dê alguma falha aí Tá Mas aí caso isso aconteça Vocês me desculpem Vocês esqueci de alguma coisinha Tá bom Aqui vocês fazem isso aqui Vocês coloquem uma bomba Vocês coloquem uma bomba Né Ela vai até um tempo Para explodir Enquanto vocês venham aqui Pronto Ou então jogar a bomba daqui Ali Nesse cantinho aqui Que ela também pegaria Isso para economizar Mas tudo bem Pode ser feito de várias formas Se querem é só uma hora e com bomba Vem pessoal Você derruba Você paralisa ele Coloca uma bomba aqui E toma uma certa distância Não pode destruir o esqueleto Cavaleiro Com a espada Mas existe outra arma Que destrói ele Ali já estava dando uma dica Né Ah Agora vocês vão usar isso aqui Ou a capa Ou O Cane of Birna Né Vou usar o cajado Porque o cajado Eu consigo ver ele aqui E consigo matar esses bichos também Opa Chave Eita 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 Libera aquilo ali Pronto Aquele esqueminha Né Beleza Essa parte da tela É bem chatinha Vem pessoal Eita Eita Aqui não tem outro saída, aqui tem que cair mesmo. Vamos ver aqui para a direita. Vamos lá. 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 Agora a Zelda ficou azul Agora o Link ficou azul Link ficou azul Ah ah Link ficou azul Ah ah legal Link ficou chacal Não gostei da Não gostei da fiada É muito bem Nossa, não veem nada Nossa, nem aponta a tivada em cima de vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Toma, 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 E aqui ó, puxa a estátua, a sua direção, aqui quebra, aí você pega essa pedra, ela Vai dar um acesso a próxima sala do mestre, olha quantos andares tinha aqui nessa fase, vamos em todas já Começando o primeiro andar, aí vai, primeiro subsolo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto E nós estamos agora para o próximo sétimo, vai ser agora Bom, o psicaria aqui é o seguinte, ou você desperdiça sua magia com o Acerod Ou então vem com bombos para quebrar aquela camada de gelo que protege aqui o mestre Esse mestre é muito simples, basta selecionar o Acerod E fogo nele Prontinho É isso aí galera Bom galerinha, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu